YouTube, hoje eu tô aqui pra ensinar como é que, como, como cê troca a carga da caneta. Cê tira a da caneta, ó, caneta, 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 tu tira a pontinha dela, pô, com uma mão não dá pra tirar. Puxei, puxei, puxei. Aí, valeu. Aí, tu tira o bagunho de dentro, aí tu pega outra caneta e bota, mas eu não tenho outra caneta, aí vai essa daqui mesmo. Aí tu bota ela no buraquinho. Olha, pessoal, não pode ver? Não pode puxar aqui? É altamente funcional, não tem erro, já tá tempo que ser atualizado no último patch. Isso aqui é versão 2018. Exatamente. E se você tá vendo 2019, também funciona. Se gostou, dá um like aí, se inscreve no canal e, ó, a caneta tá funcionando. Aqui também, ó, 100% funcional. Valeu. Deixa o like. Claro.